Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo Vieira e você está no Dono de Casa. Hoje a gente vai aprender a fazer uma pamonha de saquinho. Aproveita que você está aqui, se inscreve no canal, já deixa seu like e aqui desse lado tem um sininho. Clica nele porque toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Tá bom? Então vamos lá! Então vamos lá pessoal, em uma bacia retire os grãos da espiga de milho, eu utilizei 6 espigas. Em um liquidificador eu adcionei todos os grãos e também até 100ml de leite. Quanto mais leite, mais molinho ela vai ficar. Uma xícara de açúcar e fui batendo aos poucos, para não ter o risco de queimar o liquidificador. E voltei essa pasta para a bacia. Adicionei o coco fresco ralado e mexi. Use uma caneca ou o que você tiver aí como suporte. Coloque dentro um saquinho plástico, aqueles de supermercado. Eu coloquei duas conchas cheias da pasta da nossa pamonha. Tentei tirar o máximo possível do ar dentro do saquinho. Fechei e levei a água já fervendo na panela ao fogo. Por mais ou menos uns 30 minutinhos. Detalhe, cuidado com o plástico do saquinho. Deixe para dentro da panela. E aí, gostou? Muito prático, né? Ah, detalhe, quanto menos leite você pôr, mais durinha ela vai ficar. Tá bom? Beijo, espero que você tenha gostado. Muito obrigado e até a próxima.